Ele aceitou e encarou o desafio de encarnar um dos vilões mais icônicos e casca grossa do universo cinematográfico Marvel, ou seja, o bravíssimo Doutor Destino, sob a pele de Victor Von Doom. Pra quem não sabe, o Doutor Destino é considerado como um dos maiores vilões do universo Marvel, e foi criado pelos gênios Stan Lee e Jack Kirby, na quinta edição do Quarteto Fantástico. O Doutor Destino é tão foda que já derrotou vilões emblemáticos como Galactus, o doidão do Duende Verde e o assustador Mephisto. Dito isto, não é uma tarefa nada fácil interpretar um vilão tão ambicioso e ardiloso, uma vez que este ator já vivenciou um dos heróis mais famosos do cinema e do universo HQ. Portanto, de quem se trata este ator talentoso, versátil e multifacetado é o que veremos. Hoje apresentamos ele, Robert Downey Jr., o melhor e maior intérprete do Homem de Ferro para os cinemas. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal... Robert Downey Jr. É um ator, produtor e cantor norte-americano, nascido em 4 de abril de 1965, lá em Nova York. Mundialmente conhecido, no ano de 2008, ele simplesmente revolucionou os cinemas ao encarnar o papel do milionário excêntrico e filantropo Tony Stark, no épico Homem de Ferro. Família, eu digo épico, pois o filme foi tão elogiado e arrecadou tanto, que abriu um leque para outros filmes da franquia, bem como o despertar dos cinemas a novas produções voltadas aos super-heróis e não só da Marvel, como também da DC Comics. Então, além do Homem de Ferro, Robert Downey Jr. já atuou em outras grandes produções, como Sherlock Holmes, de 2009, Dr. Dolittle, de 2020, Oppenheimer, de 2023, enfim. É importante ressaltar que, depois do sucesso que foi o Homem de Ferro, ele atuou ou fez pequenas aparições em outros longas da Marvel, como o Homem-Aranha, outros filmes dos Vingadores, do Hulk, entre outros. Sua personagem, o Homem de Ferro, só era presença garantida nesses outros longas, graças à excelente atuação por conta de Robert, que encantou o público, elevando seu carisma mundo afora. Porém, muito antes do estrondoso sucesso que foi o Homem de Ferro, a carreira do astro se iniciou no teatro em 1983. Ele também atuou no musical da Broadway. Seu primeiro papel nos filmes se deu no ano de 1984, no longa First Burn, onde ele conheceu a atriz Sarah Jessica Parker e tiveram um romance. Depois desse filme, os convites foram chegando, e no ano seguinte, Downey obteve um avanço significativo no campo da sua atuação dramática, sendo convidado a atuar ao lado do ator James Spader, em Tough Turf, ou Rebelde. Aí sim, dali em diante, Robert Downey Jr. ascendeu-se para a sétima arte e não parou mais. Sendo assim, o tempo foi passando, e infelizmente com a fama, o reconhecimento e também altas somas em dinheiro, vieram os problemas com o uso de entorpecentes e também bebidas. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Nessa época, o ator havia se transformado num verdadeiro bad boy de Hollywood. E com tantos problemas, vieram também as frustrações, que acabaram por atrapalhar sua carreira, levando-o à prisão, fazendo com que muitos projetos cinematográficos do astro fossem finalizados. Você tá falando sério? Após sua condenação de dois anos, e suas recaídas com drogas e bebidas, ele resolveu se recompor numa clínica para dependentes químicos. É bom ressaltar que nessa época, especulava-se que o ator passava por diversos problemas psicológicos. No entanto, ele desmentiu a todos os boatos. E como Deus e o Tempo curam tudo, finalmente após cinco longos anos de abuso de substâncias, prisões, reabilitação, recaídas e muitos escândalos, Robert Downey Jr. voltou à ativa com tudo, dando até entrevistas, inclusive no programa da Oprah. Já reabilitado e de volta à ativa, em novembro de 2004, ele lançou seu primeiro álbum musical, The Futurist, pela Sony Classical. E para se manter sóbrio, ele começou a treinar meditação e o Wing Chun, abriu sua própria produtora e voltou com força total em 2008 como Tony Stark em Homem de Ferro, que faturou naquele ano mais de 585 milhões de dólares pelo mundo. Agora falando um pouco da sua vida pessoal, no ano de 2003, ele conheceu a produtora Susan Downey e se casaram em 2005. Estão juntos até hoje e possuem um casal de filhos. E vocês, o que acham de Robert Downey Jr.? Gostaram da escolha dele como vilão Doutor Destino? Me contem aí nos comentários. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí